Eu sei que não vou morrer, porque de mim vai ficar, o mundo que eu construí, o meu rio grande, o meu lar. Muito boa noite a todas as advogadas e advogados aqui presentes. Queremos saudar a secretária Daniela Galazans, em nome dela o governador Eduardo Leite. Saudar o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, o desembargador Alberto Delgado Neto e na sua pessoa todos os desembargadores do TJ, magistradas e magistrados aqui presentes. Saudar o procurador-geral de Justiça, o doutor Alexandre Saltz, em nome dele e do doutor João Ricardo, presidente da Associação do Ministério Público, saudar a todos os promotores de Justiça e procuradores de Justiça presentes. Saudar o defensor público-geral, doutor Newton Leonel Arnec Maria, agradecendo ao desembargador Alberto, ao doutor Saltz e ao doutor Newton Leonel Arnec Maria e as respectivas entidades e poder judiciário pela presença. Me permitam saudar meu irmão, melhor amigo, nosso membro honorário vitalício, ex-presidente desta casa, único gaúcho em 90 anos a presidir a UAB Nacional. fonte permanente de inspiração, não só para mim, mas para a Ordem Gaúcha, presidente Cláudio Malagro. Saúdo o presidente da Caixa de Assistência, Pedro Zamete Alfonsim, seu nome e toda a diretoria da Caixa. Saúdo a nossa diretoria da Ordem dos Apogados do Brasil, do Estado do Rio Grande do Sul, Neuza Maria Rolim Bastos, vice-presidente, Gustavo Iurren, secretário-geral, Carina Conteiro, secretária de Junta e o nosso ministro das Finanças, Jorge Fara. E faço aqui um agradecimento a ambas as diretorias e à Escola Superior de Advocacia, que saúdo aqui na presença do professor Rolf Madaleno, nosso diretor-geral da ESA. Faço um agradecimento especial a todos que se envolveram e o nosso trabalho é integrado coletivo, na pessoa do nosso ministro das Finanças, Jorge Fara, que se dedicou muito para que nós construíssemos esta cidade da advocacia de 2024, que está significativamente ampliada em relação às eleições de 2022 e de 2023. Então, na pessoa do Fara, eu agradeço a parceria, o carinho e o apoio e o trabalho de toda a nossa diretoria, Neuza, Gustavo, Carina, Pedro, toda a diretoria da Caixa e toda a Escola Superior de Advocacia. Também quero saudar com muito carinho a presidente do Instituto dos Advogados, Sulamita Cabral, procuradora-geral do município, Cristiane da Costa Neri, representando aqui o prefeito Sebastião Lela, o desembargador Cândido Silva Leal Júnior, representando o TRF da 4ª região, a desembargadora Patrícia da Silveira Oliveira, representando o Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador João Pedro Silvestrin, representando o TRT da 4ª região, e em seus nomes, saudar a todas as autoridades aqui já nominadas. Registro também, com muito carinho, agradecendo a presença dos secretários de Desenvolvimento Econômico, Hernani Pó, Segurança Pública Adjunto, Coronel Mário Quieda, o chefe de polícia, delegado Fernando Sodré, e em nome deles, todas as demais autoridades civis e militares aqui presentes. Quero agradecer a professora Lúcia Helena Galvão por ter vindo ao estado do Rio Grande do Sul e dizer, professora Lúcia Helena Galvão, a senhora que é uma grande filósofa brasileira, que o seu gesto de vir ao Rio Grande também nesse momento difícil, de difícil conexão que temos, mostra que solidariedade não é só uma palavra, muito menos um mero depósito financeiro. A sua presença aqui demonstra, tenha certeza também, solidariedade com o povo gaúcho para que nós possamos fazer e realizar esse grande evento. Saúdo a todos os demais desembargadores aqui já nominados, senhoras e senhores colegas de outras seccionais aqui presentes, na pessoa do Conselheiro Federal Alessandro Rostanho, e não posso deixar de fazer e faço com muita alegria uma saudação que engloba os nossos 107 presidentes de subsessões, todo o nosso Conselho Pleno, todas as nossas conselheiras e conselheiros federais, na pessoa do presidente Renato da Costa Figueira, nosso grande presidente, grande conselheiro federal, outra fonte permanente de inspiração para a hora do gaúcho. Este local, há 60 dias, estava abaixo d'água, nestas paredes existem cicatrizes, são as marcas que a água deixou, aqui, nas nossas vidas e nos nossos corações. Nós vamos reconstruir o Rio Grande, a ordem está fazendo a sua parte e começa fazendo este evento neste local, mostrando o nosso compromisso com Porto Alegre, com o povo gaúcho. Hoje, as advogadas e advogados gaúchos estão fortes e unidos, em torno das nossas faltas, sim, mas também em torno da reconstrução do nosso Rio Grande. Nós vamos, juntos e unidos, superar este momento difícil. Quero aqui registrar, de forma muito breve, a minha fala, mas não posso deixar de dizer que a cidade da advogacia é um evento de cada uma e de cada um das advogadas e advogados gaúchos, feito para vocês, feito para nós. Para que nós possamos nos encontrar, para que nós possamos comemorar, para que nós possamos dividir as nossas dores, que não são poucas, as nossas angústias, porque juntos nós somos muito fortes e vamos superar um momento, sim, que é de dificuldade no exercício profissional da advogacia. Este evento tem três grandes vetores. Nós iniciamos a ideia e batizamos de cidade da advogacia, toda a advogacia gaúcha reunida num só lugar. Em 2022, tivemos 5 mil advogadas e advogados inscritos. No ano passado, já ocupando um pedaço deste armazém 6, 15 mil advogadas e advogados inscritos. E este ano, presidente Pedro Alfonso Né, nós já superamos 20 mil advogadas e advogados inscritos no maior evento de todos os tempos desta instituição. Então, este evento, esta cidade é da advogacia gaúcha. Ele tem três grandes vetores, três grandes razões de existir. Ele é pura capacitação e conhecimento. Mais de 300 palestrantes, painéis dos temas mais atuais do direito e também palestras não relacionadas diretamente ao direito, como a da professora Lúcia Helena Galvão. Porque nós também precisamos falar sobre carreira, nós também precisamos falar sobre como enfrentar os desafios da vida moderna. E tudo isso estará aqui reunido. Também com comemoração. Teremos no sábado um grande show de encerramento. O Diogo Nogueira vai vir cantar para todos nós aqui, para que nós possamos confraternizar, porque nós também merecemos este momento de confraternização. Este evento, ele prevê também, na sua essência e na sua criação, networking e conexão. Nós saímos daquele modelo de evento que só aqueles grupos vinculados a uma área de direitos se encontravam. Aqui, todos, a advocacia criminal, a trabalhista, a familiarista, a civil, a do processo civil, a do direito desportivo, a do direito militar, toda a advocacia se encontra e isso nos oportuniza fazer conexões e network. E este evento, minhas queridas colegas, meus queridos colegas, senhoras e senhores, este evento é força institucional e é a reafirmação do nosso orgulho, orgulho de ser advogado e orgulho de ser advogado inscrito nesta seccional gaúcha. Hoje, sim, nós temos que ter muito orgulho de sermos advogados e advogados. Nós somos o silêncio dos nossos escritórios, defensores da democracia e do Estado de Direito. E eu tenho imenso orgulho de presidir esta instituição e tenho imenso orgulho de cada nome e de cada um de vocês. Tenho muito orgulho das advogadas e advogados deste Estado. Uma advocacia forte, combativa, respeitada, qualificada, que honra e que orgulha a advocacia brasileira. A nossa história é de lutas. Nós vamos superar as dificuldades. E, infelizmente, nós temos um momento de dificuldade no exercício profissional da advocacia. Muitas destas dificuldades, infelizmente, partem da Suprema Corte do país, que limita o nosso direito de sustentação oral, o direito sagrado, a tribuna, eu sou o sagrado da advocacia. E o Supremo deveria dar o exemplo de respeito às nossas prerrogativas. Este auditório foi batizado exatamente por isso. auditório e prerrogativas, para que cada vez nós possamos reafirmar ainda mais a nossa luta e a nossa gestão têm lutado muito pelas prerrogativas da advocacia. Batemos o recorde no número de desagravos, batemos o recorde no número de envio de nomes de agentes públicos que foram objeto de desagravos para o cadastro nacional de violadores de prerrogativas. Nós vamos, tenho certeza, superar este momento de dificuldade. E eu sei exatamente o que cada um e cada um de vocês, como eu, enfrentam nas dificuldades que temos hoje no nosso exercício profissional. Mas temos que ter orgulho. E vamos superar todas as dificuldades, porque a ordem está forte, está atuante, está ao lado das advogadas e advogadas deste Estado. Também preciso, para finalizar, reafirmar com um peito cheio de orgulho que nós fizemos uma defesa integral da democracia ao longo da nossa gestão. Dissemos não a qualquer espécie de golpe militar. Dissemos não a qualquer espécie de rompimento da Constituição. E também apontamos, também apontamos, violações ao devido processo legal em algumas decisões do Supremo, que caracterizam, sim, atentado à democracia e ao Estado de Direito também. E hoje tivemos a notícia de áudios vazados que, se confirmaram a sua veracidade, se tornam graves atentados ao devido processo legal. A ordem, o Conselho Federal, já pediu acesso a este inquérito e a ordem precisa conhecer todo o teor do inquérito e dos áudios para que possa se manifestar, como sempre, a ordem gaúcha, de forma isenta, imparcial, à partidária. Nós não nos movimentamos por paixões ideológicas ou partidárias, mas em defesa do Estado de Direito e do devido processo legal. Agora concluo com o coração carregado de emoção, com o coração carregado de alegria e quero fazer aqui um agradecimento a todas as advogadas e advogados desse Estado, pelos abraços, por tudo que nós já vivemos nesses dois dias na cidade, nós estamos juntos, unidos, fortes e assim vamos superar qualquer dificuldade. Viva a democracia gaúcha! Viva o aumento do Rio Grande do Sul! Sejam bem-vindos à Cidade 2024!